Sim, eu conheci Lina. Eu estava no quarto ano de faculdade, Lina não era conhecida nessa época, nada. Lina era uma pessoa pouco conhecida. E eu pensei, acho que sim, acho que não, tive dúvidas. E fui conhecer a Lina justamente no Sesc Pompeia, começando as obras. Quando eu cheguei lá, vejo aquela figura de preto, uma figura forte, com uma mulher dirigindo 200 ou 300 homens já trabalhando os operários, eu fiquei muito impressionado. Então, em todos os projetos dela, ela queria saber como as pessoas iriam se comportar. Ela descrevia muito bem quando a Pinacoteca do Masper era arrumada do jeito dela ainda, que eram aqueles cavaletes de vidro e soltos, sem paredes, o zigue-zague das pessoas entre os quadros. A Lina nunca foi uma pessoa cujos espaços foram extremamente complicados. Muito pelo contrário, no momento que você entra num espaço projetado pela Lina, você tem um entendimento claro dele. Onde são as coisas? Como ele funciona? Para onde você vai? Para onde você pode dirigir? De onde vem a luz? Ao contrário de muita arquitetura, onde existe uma procura de planos, de interseções, de luzes complicadas, a Lina tinha uma franqueza ao falar. E eu acho que essa franqueza é uma coisa feminina, assim. Ela achava que a arquitetura era um serviço público, que o arquiteto é um servidor da sociedade e tudo o que ele faz é para melhorar a vida das pessoas, para trazer mais conforto para uma pessoa, para uma comunidade, para quem quer que seja. Isso coloca no trabalho de Lina uma visão muito objetiva. Ela era ligada a essa ideia da objetividade da arquitetura. Claro que na objetividade, no rigor, sempre cabe a poética. A arquitetura dela é uma arquitetura que não é dela, que vem do contato dela com as coisas, do que ela trabalha junto com a equipe que está trabalhando, e ela recria. E eu peguei muito desse jeito dela. Eu também gosto muito de trabalhar. De repente, é uma pessoa que não entende nada de teatro. Dá um palpite, se é bom, está ótimo. Eu incorporo. Ela também fazia isso. Ela não era uma pessoa que ficava em casa desenhando uma coisa e queria exatamente aquilo. Durante os anos 80, a senhora Lina Bobardi voltou à Bahia, depois do fim da ditadura militar, no governo do prefeito Mário Kertz. Ela era uma pessoa magnífica, de uma áurea muito brilhante, muito forte. A arquiteta, a pessoa que pensaria a casa, o espaço por dentro, na reconstrução, com uma tecnologia moderna e contemporânea.